Então né mano, primeiro de tudo, digita um F aí nos comentários, se você assim como eu não pôde jogar a Alpha do Vanguard, teve que ficar só olhando porque você não tem um Playstation, mó legal mano, confia. Em segundo, essa roupinha de esqueleto tá top demais, na moral, só se liga no look, o cara é como? Brabo demais né mano? Ai ai, ai ai. Eu queria muito ter um Playstation, tá ligado? Isso é louco mano, só pra jogar um God of Warzinho de boas. E como vocês podem ver, eu tô aqui no COD WW2, esse COD aqui ele tinha ficado grátis no Playstation por um bom tempo, aí deve ter bastante gente jogando lá, mas aqui no PC é só ping alto. Eu não sei como que tem gente aqui, tá ligado? Só que esse carinha morreu, aparentemente. Oi? Caraca? Tá bom, o cara olhou pra mim bem na hora. E eu tô aqui no Headquarters mano, que é uma parada que muito provavelmente vai voltar no próximo COD, agora no Vanguard né? É muito legal porque dá pra fazer várias coisas aqui, dá pra abrir caixa, etc, nem lembro como que faz, não tem caixa nenhuma pra abrir, beleza. E no geral esse COD, mesmo sendo de Segunda Guerra, e aí mano, de boa? É um jogo bem bonito, ainda mais depois que fizeram um update nele, tem muita camuflagem bonita e no geral assim o jogo é bem, sabe, ó, bonito. Fazer uma thumb, ó. Sério, se essa parada do Quartel General não voltar, eu vou ficar muito fios, porque é muito da hora, principalmente agora que vai ter crossplay, vai ficar sempre cheião. E esse COD aqui é uma prova de que um COD de Segunda Guerra, multiplayer, pode sim ser bonitão e ter várias paradas legais. Ó, dá pra tirar até x1 aqui. Vou tirar o x1 com o cara, vamos ver. Bora, tirar um x1. Qual que tem? Boney? Boney? Ih, eu boney errado. Calma. Ih, vai ser de Sniper? Aí. Nossa, minha acessibilidade, nossa, tá, 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 aí, 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 aí. Beleza. Beleza. Tô aquecendo, tô aquecendo. Hehehe, boi. Mano, eu não mexi em nada, na sensibilidade tá muito baixa, velho, tipo, muito baixa mesmo. Tendo que dar umas remadas cabulosas pra girar a câmera. Calma aí, deixa eu arrumar isso aqui. Mas é, todo esse conceito aqui do Quartel General é muito da hora, mano. É uma parada que... Ai, sei lá. Ai, se liga esse mapa. Mano, ai, ai. Esse mapa é muito brisado, é como se a gente fosse soldadinho. E os caras tão lá no Quartel General. Eles ficam jogando gol... É... Como que é o nome disso? Sei lá, esqueci. Baseball. Sem contar que esse COD tem 12 Snipers. 12. E cada uma delas é bem diferente uma da outra. Cada uma tem um feeling bem único. E eu nem tenho todas, porque eu fiquei sem PC na época que saiu essa daqui. Mas, mano, 12 Snipers, velho. Tem isso que... Olha o meu ping. Desde o começo do jogo, eu sempre joguei com ping assim. Inclusive, tipo... Nossa, eu peguei tanto clipe nesse jogo, cara. Talvez eu mostre alguns dos meus favoritos aí pra vocês verem. Agora você vai ver o que é isso. Esspalhem-se! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tá surando, Charlie! Tô, hein, mano? Tá surando, controle! É sério que esse cara vai ficar ali mesmo, mano? É o cara lá na... Que pariu lá na... Nossa, tá com ping bem alto, né? Ah, é que não tem slide, né? Ele dá esse Dolphin Dive. Depois que você sai da movimentação do COD-MW, ou até mesmo o COD-WAR, que é um pouco mais duro, mas mesmo assim... Nice! Caramba, eu fico tentando deslizar depois de cada kill, mano. O gringo já tá brabo. Ai, ai, ai! Meu Deus, mano. Olha, COD-100 que o matchmaking é outros 500, né? Esse cara andando de peito aberto, mano. Jamais! Ah, é? Pro pessoal que curte o COD-Mobile, ó... Essa daqui é a shipment de lá. A melhor é a shipment, né? É a moral, mano. Ai, caraca, velho. Meu Deus, mano. Eu quero deslizar. Meu Deus, meu Deus, o que que tá acontecendo, cara? Tá muito alto o som do jogo aí. Tá, tá. Essa partida tá pedindo o monstro. Eu não sei se eu consigo mostrar, mas esse sniper aqui mata com tiro literalmente na unha do pé. Meu Deus, tá explodindo tudo, caraca, velho. Eu tinha esquecido que esse jogo era assim, velho. Tipo, me tinha completamente tremendo tudo a tela. Ó, no pé, no pé. Ah, fui roubado. Beleza. Sai daí. Não tô vendo nada. Mó paz. Paz apenas. Nada além. É, não deu pra mostrar. Eu vou tentar upar essa divisão aqui, nesse vídeo. Mas eu acho que não vai ser XP o suficiente, sabe? Mas é mó legal essa daqui. Dá pra deixar um paraquedinha assim. Eu nunca usei, porque na época que saiu esse último update do jogo, eu tava sem PC. Aí eu fiquei, sei lá, eu fiquei uns dois anos sem fazer vídeo aí. Nossa, vi a sombra do cara. Mano, é muito da hora, né? Apesar de ser segunda guerra, é tudo coloridão. Que? Eita. A arminha bonita. Essa arma não tem recolho nenhum. Olha isso. Caraca. Ah, fiquei atirando igual animal. Ah, tá. Olha o paraquedas, como que é? Caiu do paraquedas, literalmente. Aí dá pra matar os caras. O cara ficou me esperando. Ele ficou me esperando, eu não acredito. Meu Deus. Aí sim, velho. Aí sim. E-man. Nossa. Essa sniper aqui, a Springfield, já tinha um feeling. Sei lá, até hoje pra mim, nenhuma outra sniper no COD tem o mesmo feeling que essa daqui. É muito bom, velho. Meu Deus. O cara derrubando a parede. Cara, meu coração, velho. Eu esqueci. Aqui nesse COD foi o primeiro que teve essa dose de fogo aí. E foi aqui que começou a alegria. Calma, calma, calma. Todas as arminhas com camuflagem bonita, né, mano? Eu meio que tenho um carinho por esse COD, porque foi uma época muito da hora pra mim. Ai. Nossa. Na última bala. Nossa, hip-firezão brabo. Ah, eu tô pegando as streaks, nem tô soltando. Ó, peguei aqui o canto. Se liga, os caras chamando de hack. Ah, não mostrou inteira. Ele chamou de hack, né? Ah, sabia, velho. Ai, ai. Qualquer coisa de hack pros caras, mano, é incrível. Eu tô level 3 com ela. Eu não lembro até que level que vai a divisão. Ó, tô quase terminando de upar, mano. Quer dizer, eu acho que... Ah, não sei. Não sei dizer. Esse sistema de divisão era da hora, mas... Depois que fizeram o update, até que ficou melhor. Cada divisão, como se ela tivesse uns perks, sabe? A mais nelas. Aí... É. Sei lá. É um sistema mais ou menos. Cara, é... É engraçado que eu jogando esse COD agora... Eu tô me divertindo o tanto quanto eu me divertia na época dele. E talvez antes de lançar o próximo COD, eu faça mais vídeos por aqui. Já que tem coisa pra desbloquear ainda, etc. Meu Deus, eu dou de fogo. Corre! Corre! Isso é louco. O cara chega correndo a milhão com o bagulho... Soltando fogo. Cara, é muito da hora, né, mano? O contraste que tem, assim, do mapa meio cinza. Só que com as camuflagenzinha top. É. Caraca, agora que eu lembrei, mano. É. Não sei em qual vídeo que eu falei pra vocês recomendarem os animes, etc. Mas, cara, a maioria que vocês recomendaram, eu já assisti. Sim, eu sou um otaku sem vida. Foi mal. Sempre que eu lembro, eu deixo minha anime list no comentário fixado. Aí dá pra vocês verem que anime assistir, que anime não. Só que eu tenho que atualizar. Eu queria acertar um no scope daqui do paraquedas. Que? Caraca! O cara foi passando mó de boinha, mano. Como assim? Eu nunca soube o que é jogar esse code aqui sem estar com ping alto. Uma pena, né, mano? Meu Deus, mano. Que susto. Nossa. Lutado. Nossa. Ai, a R-12 é mó patada, mano. Que isso? Não, não lembrava que a R-12 era tão forte. Não. Como assim, velho? Caraca, mano. Meu tiro saiu pra ele, será? Eu nem atirei, velho. Aí é triste, velho. Aí é triste. Tava indo bem. Nem sei quanto que eu tava de streak, mas tava legalzinho. Mas é, espero que vocês tenham curtido o videozinho. Gostei pra caraca de fazer. Como eu disse, talvez eu faça mais. Depende de vocês. E... É nóis. É nóis. É nóis. E... É nóis. Obrigado.